O que é o NoFap? Camila, eu sou o Boi Casamia para mais um vídeo de NoFap. E hoje estamos no dia 54, ok? Firmes e fortes em rumo aos 75 dias, ok? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Será que algum de vocês está nos aplicativos de encontros online? Tanto como Tinder, POF, Badoo, entre outros, ok? Existem muitos aplicativos hoje em dia onde nós inscrevemos e onde nós procuramos uma parceira, ok? Quer seja para algo sério, quer seja para algo casual, ok? A realidade é essa e cada vez mais teremos estes aplicativos nas nossas vidas. Mas lá está, como é que estes aplicativos vão influenciar na nossa vida e na nossa jornada NoFap, ok? É simples. Quando nós fazemos o NoFap, ok? Nós temos que nos abastecar longe da pornografia, das redes sociais e de todos os estímulos virtuais, ok? Porque estes estímulos virtuais estão conectados com aquela ligação que o nosso cérebro tinha com a pornografia e masturbação, ok? E então, sempre que nós acedermos a estes aplicativos ou a pornografia ou as redes sociais, nós faremos a conexão entre a pornografia e o nosso vício pornográfico e voltaremos à nossa compulsividade de masturbação, ok? Pessoal, esse é um facto, ok? E os aplicativos de encontros online não é nada mais, nada menos que outra forma de redes sociais, ok? Muita gente, em vez de aplicar duas, três fotos, aplica um montão de fotos para mostrar-se, ok? Porque hoje em dia toda a gente quer visualizações, quer likes, quer atenção virtual, ok? Pessoal, e estes aplicativos também fazem isso, fazem o quê? As pessoas vão meter as melhores fotos nos seus profils para que tenham mais likes, mais visualizações, mais atenção, mais mensagens, etc. Ok, pessoal? Principalmente as mulheres, as mulheres gostam de fazer isso, gostam de ter atenção, ok? Mas lá está, não são todas as mulheres, ok? Não levem errado. Tal como o homem, o homem também gosta de ter atenção, mas não são todos os homens, ok? Por isso cada pessoa é uma pessoa. Mas o que vai acontecer aqui, lá está, como a mulher vai meter as melhores fotografias ali no perfil, vai meter fotos sensuais, fotos atrevidas, fotos que vocês, nós, os homens, ficaremos assim a olhar de boca aberta porque é uma foto provocante, é uma foto que chama a atenção, que realmente é isso que a mulher quer, ok? Chamar a nossa atenção. Só que lá está, essa foto não ficará apenas com uma foto. Nós veremos essa foto e ficaremos com curiosidade de ver mais uma foto. Então, nós vamos dar para o lado, ou para cima, ou para baixo, whatever. Vamos pesquisar mais fotos, ok? O que é que isso vai gerar? Vai gerar que nós, mentalmente, começamos a nos estimular. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Nós, ao vermos essa fotografia, nós, sem nos apercebermos, começaremos a libertar dopamina, ok? Porque estamos a ver aquela foto e estamos a ter um prazer ligeiro, ok, pessoal? O que é que vai gerar? Esse prazer ligeiro, essa libertação da dopamina, vai fazer com que nós comecemos a tomar outras ações, ok? Vamos pescar mais fotos, pesquisar mais fotos, vamos tentar pesquisar essa pessoa se tem redes sociais, Instagram, Facebook, whatever. E depois daí, se não for o suficiente, se a gente ainda não cair até lá, nós, eventualmente, entraremos em sites de pornografia e cairemos, ok? Por isso, vocês já estão a ver como é que começa com uma foto e como é que acaba, ok? O final é sempre o mesmo, é sempre com a masturbação, com ou sem pornografia, mas é sempre uma queda. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, se nós estamos a fazer o nofap, se nós realmente quisermos ficar livre da pornografia e do visto da masturbação, nós temos que cortar a pornografia, redes sociais, os estímulos virtuais e os aplicativos de encontros virtuais, ok, pessoal? Esses aplicativos também têm gatilhos e nós, como estamos vulneráveis aos gatilhos, ainda não estamos fortalecidos, mas nós, se não tomamos atenção, cairemos na ratueira, ok, pessoal? Por isso, se vocês estão nestes websites, aconselho-vos vivamente a não utilizarem, pelo menos até vocês ganharem o autocontrole e fazer o inverso. Em vez de vocês tentarem arranjar uma mulher online, façam o inverso, tentem arranjar uma mulher na real. Porque é assim que tem que ser, pessoal, é assim que tem que ser, porque online nós podemos falar com toda a gente, mas na real é que é o assunto sério, ok, pessoal? É aí que nós temos que dar o nosso melhor para conquistar a pessoa, ok? E é assim que também nós vamos desinibir, vamos nos desenvolver, vamos interagir com o mundo, vamos ficar mais sociáveis, vamos nos socializar, ok? Mesmo que nós não teremos encontros íntimos com aquela pessoa, ok? Pelo menos ganhamos uma amizade e quem sabe o que é que essa amizade pode nos trazer no futuro, ok, pessoal? Por isso já sabem, se vocês estão nesses aplicativos, cortem esses aplicativos, restringam as redes sociais, fiquem longe da pornografia, da masturbação e façam a interação real, ok? Porque esse é o real deal, ok, pessoal? Por hoje é tudo, espero que vocês tenham entendido a mensagem, fiquem firmes, fiquem fortes e lembrem-se, não façam a mão.